Essa é uma sertaneja bem melosa, a mais focada, eu acho, sei lá de quantos anos pra cá Vai de coração pra coração Vai se entregar pra mim Vou morrer a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao seu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Você é bem mais que um outro amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Se permita sentir Se permita sentir Se entregar pra mim Cavalguei meu corpo A minha eterna paixão Vai se entregar pra mim 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 Seu pássaro de fogo Que canta ao seu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando Te amando feito louco É o teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Você é bem mais Que eu compro a mim Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Serei os teus pés Nas asas do sonho Romo ao teu coração Se permita sentir Se entregar pra mim Cavalguei meu corpo A minha eterna paixão Tão longe do chão Serei os teus pés Serei os teus pés Serei os teus pés Nas asas do sonho Romo ao teu coração Se permita sentir Se entregar pra mim Se entregar pra mim Cavalguei meu corpo A minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Vai se entregar pra mim Obrigado, obrigada!